Muita sacanagem, eu tô gravando esse vídeo, cala a boca, eu tô envergonhada porque eu gravo vídeo de gamer, me mandaram eu gravar, esse aqui é o meu, meu que editor, editor assistindo futebol, olha, não tem canal aí não né, eu sou Humberto, Humberto Filho no caso né, meu pai é Humberto, eu faço vídeo de Minecraft, eu acho que eu vou postar, Humberto Filho, você já viu, aí eu vou começar a postar, eu acho que eu vou postar vídeo amanhã, mas eu vou, vídeo mais recente, relaxa, e eu sei que tem uma menina bem aí assistindo com certeza, que eu sei, É a Victoria, você falou certinho, se eu tivesse jeito de mostrar pra você, eu mostro pra você, o cara tá todo errado, trouxa, sem ofensas, e continuando, eu vou, tá postando mais vídeo recente, Eu tô andando no meu quarto, tá tudo balançado, aqui era a cama da minha irmã, era né, peraí, é, eu acho que é, deixa eu ver, entra aí, é, sou eu, esse vídeo é mó top, eu gravei, tem 3 likes, lembrei que diz que é, Que bosta, mano, é, eu vou postar vários vídeos recente, então, aí, esse cara é muito bonito aqui, ó, Bel, dá pra ver que meu olho é verde? É, nunca... É, deixa eu tirar isso, eu, eu na tela, mano, que top, que top, ilusão de ótica, vem, 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 Que louco! Ilusão de ótica, não dá pra ver você, Tá burra, que bugado, Muito bugado, Os caras tão aqui, ó, tirar uma selfie Selfie improvisada Selfie super improvisada E tipo O que é isso? Não vai ficar gravando aqui Não, ele vai dormir na instante Eu tava gravando Vai postar isso no vídeo Mas tipo, relaxa gente Que eu vou ter que cortar essa parte Não, não vou cortar Não Parte zoada como essa, não Vocês viram meu shortinho de pijama aqui Que eu tô de pijama Porque eu sei que eu ia Eu vou dormir e tal, mas Que tal eu gravar um vídeo no turno? Eu não vou postar minha casa Igual meu amigo comédia Augusto, né? Você pode ter um vídeo, né? Rinaldinho, o cara tá sentindo Tipo, eu gravo os vídeos e tal Se for meio falha A culpa não é minha É dele sim É dele Ele que pega e edita os vídeos Tipo, se for na descrição de um vídeo Tá tipo Foi ele que colocou Tá tudo errado Peraí, peraí, peraí Peraí, peraí Caneta azul É super errado Improvisado Não tem nenhum edito Aqui Não dá pra ver você Eles tão vendo minha cara super bela Bem assim Super joeiro, super joeiro Agora Se comparem com a Luz Olha, eu acho que eu vou começar a postar vídeo Deu gravando Deu Andando a cabalo Que eu faço três sambores E olha Olha um pouco dos meus troféus Um pouco Só um pouco Metade disso é da minha irmã Minha irmã Não vou contar detalhes da minha irmã Que minha irmã É uma trouxa E Fiquei o guarda-roupa dela Meu, ok O meu tá super bagunçado O dela Mano Ela nem tá aqui O guarda-roupa dela tá arrumado Cara, eu gosto de Free Fire, mano Você vê que eu nunca vou gravar Free Fire Eu não tô mais vendo Tá, pô Que arma é essa? Existe? Sei Ela sai do carro Ah, eu já usei essa arma É muito boa Ela é ótima Essa Olha aí, seu vídeo Ah, agora você é curioso, né? Se eu falar que você não joga Free Fire Eu não jogo Free Fire Cara, senão Nunca vamos ver É porque eu tô mostrando Bambulho de passe aqui Isso aí é o passe? O anterior É o anterior Então Olha aí Não Aquele barulho é deles lá Eu peguei Tipo Eu não tô gravando muito vídeo Eu gravo os vídeos Só que tipo Meu celular não tá Negociando muito Aí Complica as coisas Às vezes Aí eu Eu acho que eu vou postar um vídeo De eu ver um dos cavalos Que tava solto Fica top Fica top Muito cavalo Tá travando muito Aí tipo Eu gravei um vídeo lá De eu matando O cara Eu peguei as armas Tudo Sem Eu abri um buraco lá Mas tipo Eu matei Eu matei Eu matei o dragão O dragão Como é que é o nome? Não sei o dragão daquele nome O nome do dragão Dragão daquele nome Aí tipo Então Eu matei ele Aí Eu fui e fiquei brincando No mundo plano Mas relaxa gente Que eu vou postar novos vídeos E Fica de boa Tchau Ele é o Guilherme É um dos meus editores Eu Ganho uma grana muito ruim Ganho um milhão por mês Igual eu Igual eu que no mesmo Não soltava Por isso Penteando o cabelo super feio dele É o seu O meu Não é bonito Você quer que eu faço topete aqui? Mostra pra eles O meu cabelo é bonito Oi Olha o topete Olha o topete Olha o topete Tá horrível Vai nessa Vai nessa Vou tá com a dor super bonita Que vocês vão ver Aqui Aqui Meio precisa de gel Pra fazer esse cabelo Bonitasse Meu Olha o meu cabelo É super bom Tipo Não Comenta Nada bonito Aí gente Eu vou tá postando mais vídeos Eu não vou postar vídeos de Fortnite Eu acho que eu vou postar mais Minecraft Eu vou postar Survival Zone Aí tipo Eu vou postar uns mundos muito loucos Eu não sei se colocar link na descrição Tá É muito bom essa visão de ótica Isso mano É muito bom 15% Quem nunca veio na casa do Humberto Venham gente Daqui mil anos Imagina Imagina Alguém Vem lá do Pará Visitar eu Eu moro no Mato Grosso Relaxa gente Eu sou um berto filho Humberto filho Eu bora no meu chácara O cara nem tá de clá Tipo Eu tô postando só meu quarto Porque minha mãe tá aqui Ela nem sabe que eu tenho canal Tipo É bom nem saber Porque só falamos besteira Eu vou mudar Eu vou mudar Tá aqui Isso que eu tô procurando há meses Mudou as coisas Mudou as coisas Eu faço isso de boa O que é isso Isso Tu ouvido Mudaria Tirar o quadro do quadro Agora tem Como é que muda O quadro do quadro é só Tu treinar com a ponta Eu tinha raiva quando eu morri Eu não acredito Ninguém Teve raiva quando perdeu 5 anos a ponta Tava no Dima Ninguém Ninguém Ah, mas vamos começar a falar Call of Duty Call of Duty Tá sendo um jogo Muito sensacional Tamo todo mundo Trocando Free Fire O velho e antigo Free Fire Alguém entrou É meu cabelo É meu cabelo O que vocês estão assistindo? É, ele ficou O Vinícius que ficou Com o negócio de Free Fire Só ele Que eu te pedi Tira Free Fire Tirou? Tirou Não põe o filme Então eu vou com vocês Pra dormir Então tá Coloca o meu filme aí Contra o que O que é isso? Entenderam tudo Coloca 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 isso Coloca tudo Minha mãe gosta muito Ah, eu pensei que era o outro Eu soube com um take desse Nunca joguei esse tal de Playstation Faz Irmã Falazão Nem bora Não sei Isso nunca é muito mentira É muito falso Não, vamos do outro Assim na roça a vida é Entendeu? Entendeu? Sacou? Esse aqui Esse aqui Tá gravando Tá bom Fecha o quarto É assim que eu Eu vivo assim Meu cabelo é todo balançado Até bom Tchau 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 Tchau